Essa igreja é lugar da benção Sair com a vitória nas mãos Se o teu coração está cheio De angústia e de aflição Jesus Cristo de braços abertos Tem vitória pra você, irmão Jesus Cristo de braços abertos Tem vitória pra você, irmão Quer vitória? Vem orar Quer vitória? Vem buscar Quer vitória? Não desista Tem a fé no Senhor Jeová Quer vitória? Vem orar Quer vitória? Vem buscar A oração é a chave da benção Que te faz o mais alto chegar A oração é a chave da benção Que te faz o mais alto chegar Deus te guarda de dia e de noite Cuida bem do cristão que é fiel Ele prova quem ele ama Mensageiro ele manda do céu Continue buscando o poder Deus é leiro, Deus vai transbordar Ele vai te encher de vitória E no céu vai te presentear Ele vai te encher de vitória E no céu vai te presentear Quer vitória? Vem orar Quer vitória? Vem buscar Quer vitória? Não desista Tenha fé no Senhor Jeová Quer vitória? Vem orar Quer vitória? Vem buscar A oração é a chave da benção Que te faz o mais alto chegar A oração é a chave da benção A oração é a chave da benção Que te faz o mais alto chegar Quer vitória? Vem orar Quer vitória? Vem buscar Quer vitória? Não desista Tenha fé no Senhor Jeová Quer vitória? Vem orar Quer vitória? Vem buscar A oração é a chave da benção Que te faz o mais alto chegar A oração é a chave da benção Que te faz o mais alto chegar Você está ouvindo Talentos da Nossa Terra Com Selomar Silva